O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de 1 bilhão 990 milhões de reais da verba que havia sido bloqueada no orçamento desse ano. Desse total, 1 bilhão 156 milhões irão para as universidades e institutos federais, totalizando 58%. 270 milhões foram para bolsas da CAPES, 105 milhões de reais para exames da educação básica e 290 milhões para livros didáticos. O valor representa 60% da verba que estava congelada. Segundo o Ministro da Educação, até outubro haverá novo desbloqueio. A probabilidade hoje é muito maior do que era seis meses atrás. Sim, mais recursos vão ser descontinenciados, mais valores serão repassados. Eu acho que a gente caminha para descontinenciar quase a totalidade do que foi continenciado.